Oi, gente! Tô indo pra faculdade e eu quero levar vocês junto comigo pra passar o dia porque hoje vai ser puxado, viu? Vai ser manhã, de tarde e noite. Então eu quero levar vocês comigo pra conhecer como é lá a faculdade, a clínica, o que a gente coloca lá na bandeja e tudo mais, tá bom? Então vamos lá! Eu tô aqui toda escondidinha, gente. E deixa eu contar pra vocês... Aliás, deixa eu perguntar pra vocês o que é um palmito atravessando a rua. É Yali, indo pra faculdade e eu vou... Eu vou lubrificar a minha bandeja, ó. Agora eu vou buscar pacientes. Minha gente, eu tive três pacientes hoje e agora eu vou lavar os materiais, ó. Vou guardar mais, saquei tudo. Vou botar pra chamizar. E tô livre e vou pra casa comer. Mas eu nem quero esse. Me quero esse. 11h13. Ainda dá pra atender o passeio. Mas eu vou pra casa, vou comer aqui em duas horas, tem aula de novo, né? E a vida tirando. Então, depois a gente volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Mamãe vai, mamãe volta, viu? Agora eu vou correndo porque faltam seis minutos pra começar a aula. Vamos nessa, né? Eu lavei meu cabelo porque já adianto, né? O processo deu tempo. Então é isso, minha gente. Eu vou lá. Voltando pra casa agora. São uns três e meia, quatro horas por aí. Não sei. Eu vou pra casa, eu vou brincar um pouquinho com o Vinícius. Que de noite ainda tem mais, né? Então eu vou olhar o que é que eu tenho pra fazer. É isso, minha gente. Volta pra casa, eu mostro pra vocês. Aqui terminando de editar um vídeo de receita. Ai, tá demorando, viu? É muita coisa. Vinícius tá ali, ó, assistindo. Coisa linda de mamãe. E tô editando aqui esse vídeo. E fica mais um pouco com ele pra depois... Depois esperar meu marido só pra eu ir pra aula. Os babás que destruíram minhas panelas, né? Então, tá? Passa uma hora aqui de manteiga assim, assim, ó. Pra poder não grudar. Entendeu? Agora, vamos achar, eu vou tentar fazer o nosso fogo mediano. Aí deixa esquentar a frigideira. Deixa esquentar bem pra poder facilitar. Aí você faz assim. É igual a tapinha, ó. Eu tenho que deixar bem. É igual a tapinha, ó. 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 Eu tô aqui editando ainda, meu gente. Ainda tô editando. Só que com o Vinicius no cola agora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eu tô fazendo? Vindo da panqueca, assistam. Deu muito trabalho, viu? Aí veio as bolas. Então, estamos aqui agora jantando com o Vinicius. Êêêêê! Oi, cidinho. Meu celular não, filho. E olha que copinho lindo que eu queria mostrar pra vocês. Olha, vem com canudinho. Vem quatro desse. Vamos mostrar a comidinha. Hum, que gostoso. Hum, que gostoso. Aqui é um purêzinho de abóbora com batata. Frango. E arroz. E água. Que eu não gosto de suco, mamãe. Né? E eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê? Eu vou comer um frango feito no airfryer. Sou garota a propaganda desse produto. E um patezinho com peito de peru e pão. Um sanduíche, né? Estamos jantando aqui porque eu já tenho que ficar pronta mesmo. Porque o papai vai chegar. E eu tenho que correr pra faculdade. E eu tenho que dar banho e Vinícius. Né, mãe? Não sei se tem que dar banho e Vinícius. Dar banho e Vinícius e deixar a Vinícius sonolento. Como fazer isso? Como? Em pouco tempo. Vamos ver ele jantando. Se ele vai comer. Uma. Só tem uma. Uma. Ai, que bocão, mãe. Que delícia, mamãe. Vai, apanha, filho. Apanha. Derrubou, derrubou. Apanha, ué. 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 Tu fica aí enquanto mamãe ajeita tuas coisas. Hum? Vamos sentar aqui com mamãe, vem. Já comemos, já brincamos, estou cansada e o marido nos chega. Ai, estou aí com sono, meu avô. Por que, Vinícius e tal? Lembro importante. Oxi, que raiva. Olha os brinquedos aqui. Minha cara aqui vai arrumar. Tu quer tirar as almofadas. Deus. Meu Deus. Olha. Olha as taças da minha. A taça da minha. Apanha, Vinícius. Dá para a mamãe. Eita, mamãe. Esse batom não sai. O batom é bobo. Dá quanto é um grama. Não sai, não. Ai, minha gente. Quem tem filho sabe que é o de noite. Desenho, desenho, desenho. Vamos ver o vídeo. Conta que tal o vídeo aqui. Vamos ver. Olha. Está em 81%. Eu acho que eu vou deixar a Subina. Acho que meu marido não vai ter tempo de ir para ele estudar com o computador, não. Ô, bicho. Sai daí. É uma abelha, minha gente. Ai, meu Deus. Socorro. Maravilha. Bora. Deixa eu abrir essa gíria aqui. Pra vocês curtirem. Vai lá e embora. Vai embora, minha filha. Vai embora. Vai. Ai, minha gente. A abelha não quer ir embora, não. Não sei. Então vai embora. Será que é só apagar as luzes da casa e ela vai embora? Ai, e agora? Cadê ela? Eu estou com medo. Vinícius, vem cá. Ela está louca. Acho que ela não foi embora ainda, não. Eu estou com medo. Será que ela está aqui? Quarta e Vinícius. Estou com medo, minha gente. É sério. Estou com medo, minha gente. Oi? O que foi? Estou sentindo a lente. Vai embora. Muita emoção com um dia só. Vou botar meu celular pra carregar. Vou dar banho e Vinícius. Ei, o quarto de mamãe entra? Alegria. Ih, Vinícius fez cocô. Vinícius fez cocô. Não aplaudiu. Eu preciso de um pau de cérebro. pra aumentar a lente. Ai, mamãe. Como enrolar uma criança quando você está cansado da cama? Tá difícil. Ele tá elétrico. Ai, meu Deus do céu. Eu tô elétrico. Eu tô elétrico, mamãe. Ai, a pessoa já vai dando a chupeta, já vai acalmando o ambiente, né? Apagando a luz pra ver se ele baixa um pouquinho essa energia. Eita, energia. Eu tô banhando ele agora que tá quente pra caramba. No chuveiro. Na água fria mesmo, sabe? Até já a gente volta. Vai, desce. Aê. Vai, papai chegou. Ih, pegando os instrumentais. Tô aqui com o meu jalequinho limpo. Ih, vamos pra aula. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa. O professor deixa, né? Então vamos ver. Ih, eu comprei. Quanto? Vem. A pessoa se humilha demais. Não dá certo, não. Deixa eu ver mais do teu. O meu tá pensando em creme. Márcio, mocha. Oxe. Pra câmera. E eu que deixei meu marido e meu filho. Acordado. Esse detalhe, ele tá acordado. Bem fácil. Na hora dessa, ele tá acordado aí. Professor, eu vou fazer de novo, porque eu sou ousadia e alegria. do outro lado dessa, ele跑ava. Ay, minha gente, tô chegando. Nove alguma coisa Vocês imaginam que eu tô cansada Eu tô muito cansada Bota e tá colocando Vinicius pra dormir ainda Vocês acreditam, deve ter sido beleza, viu? Nem imagino Agora eu vou comer alguma coisa Vou tomar um remédio Vou tomar um banho e dormir Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado desse dia corrido Que foi pra mim Não deixa de avaliar, por favor, né? Eu mereço Então é isso, minha gente Faz tudo que tem que fazer aí Até o próximo vídeo, tchau!